Aqui estou eu para a minha terceira entrevista das Bahamas, com um jovem mais ou menos desconhecido na comunidade até há 4, 5 dias e agora é a grande estrela da companhia, chama-se João Nogueira. João, eu gostava de ouvir as tuas sensações, sentimentos. Tu ainda te lembras que foste ao Lindo com 3.800 fichas contra 4 jogadores e conseguiste continuar em jogo? É verdade, parece irreal. No primeiro dia tive 3.800 fichas, fui ao Lindo contra 4 jogadores, ganhei o All-In, depois a partir daí comecei a subir, tive altos e baixos e agora cá estou na mesa final para amanhã. Olha lá, tu cada vez que vens ter connosco, seja à meio de uma mão ou nos intervalos, eu acho que tu vens demasiado tranquilo, mas a viver um sonho que parece que estás fora da realidade. É mesmo um sonho que estás a viver? É, é mesmo um sonho que estou a viver, parece que estou a dormir, que ando aqui, é por isso que estou tranquilo às vezes. É um sonho, isto é inepensável, eu nem sei o que é que ia dizer, vir de um torneio de 10 dólares, chegar ao PCA e estar na mesa final passados 5 dias, como é que eu vou te explicar isto? Um amador, estou radiando com isto. Achas que podes ganhar? Sim ou não? Sim. Chega, chega, chega. Vês algum jogador pior do que tu na mesa final? Não, não vejo nenhum jogador pior que eu na mesa final, eu acho que temos todos o mesmo valor, todos estamos lá, agora vamos jogar uns contra os outros a ver quem é o melhor. Olha, nós estamos ali no rail a apoiar o João, volta e meia ele faz um erro, mas posso-vos garantir que tem jogado um póker de muita qualidade e tem baralhado completamente quem está na mesa, que não sabem como é que lhe vão de arrancar fichas, a não ser que ele faça aquelas coisas estranhas com 6-6 e outras assim, mas nós vamos tentar agarrar para que ele amanhã não cometa esses erros e penso mesmo em ganhar, primeiro começar a subir patamares e depois ganhar um torneio. Nós estamos contigo, tu acreditas em ti? Eu acredito em mim e acredito em vocês que têm-me dado imenso apoio, tu, o Caco e toda a gente que está aqui a apoiar-me. O Ricardo, toda a gente que está aqui, os portugueses têm sido incansáveis para comigo, sempre para dar-me apoio, têm sido fantásticos todos para mim. Alguma coisa para dizer lá para a namorada? Beijinhos, beijinhos, tens 30 segundos para beijinhos. Quero mandar um beijinho para a minha namorada, um abraço para a minha família e beijinhos para toda a gente e abraços que me têm apoiado. Às vezes eu gosto de ser malzinho, com o microfone na mão. Se ganhar as 2 milhões, a namorada vai ser a mesma? Vai, claro que vai, ainda vai ter mais coisas que o Caco tem, tudo que eu lhe puder dar, vou lhe dar. Abraço, até aqui o grande finalista, PCA das Bahamas, esperemos que amanhã as notícias sejam ainda melhores. Obrigado.